e comecei comecei aqui o esboço do desenho que eu tô fazendo a minha amiga Thais A CIDADE NO BRASIL Tá se criando o desenho, tá se criando Isso aí, voltaremos Finalizado então aqui o desenho da Thais Lenhardt Na praia Isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL